Bom dia, bom dia, gente querida, meus amigos aqui do YouTube, pessoal que vem nos ver aqui todos os dias no YouTube, já passamos os 90 mil, tô muito feliz, pessoal aqui do Facebook, bom dia, nossa live de todas as manhãs, né, aquela live pequenininha pra gente poder conversar aqui. Kátia Moreira, já chegou, quem chegou mais aí? A Hélida lá de Bom Despacho já chegou aqui, o Hélida, bom dia, Mari Cruz, ontem não veio Mari Cruz, bom dia, Fabiano Alves, bom dia, Graziella Gonzalez, Maria da Conceição Gonçalves, Unitfibra, a melhor internet aqui de cruzeiro hoje, né, José Roberto Faustino, Paraná, gente, tá frio aqui hoje, hein, choveu, a Rosilene Aparecida, Marilene Moreira de Goiânia, a Amparo Duque, Sertuc, a Unitfibra, bom dia, querido, bom dia aos amigos que estão instalando internet aí em todos os cantos da cidade, né, principalmente agora lá na região do quilômetro 4, a zona oeste, ali, a região oeste aqui de cruzeiro, né, grande abraço aos amigos, vizinhos ali da, dos comerciais, aliás, dos comerciais, não, dos metalúrgicos, né, são vários condomínios que tem naquela região, um abraço aos amigos ali daquela região oeste aqui em cruzeiro, a Cátia Moreira, bom dia, querida, bom dia, a minha amiga Mari Cruz, do Rio de Janeiro, bom dia, a Celeste, ô bichinha, falou que eu sou pedinha, pedinha acho que é um termo que eles usam lá na Bahia, né, um grande abraço, pedinha, e hoje 40 anos, né, 40 anos da morte do Elvis Presley, poxa, passa muito rápido, né, Graziella Gonzalez, bom dia, Alves, esquenta a nossa manhã aí, a nossa quarta, Bruna Monteiro, bom dia, bom dia pra você que está nos assistindo, nos vendo ao vivo, né, aqui no Facebook, que está nos vendo ao vivo aqui no YouTube, obrigado, tem mais vídeos aí no YouTube pra você ver, olha, pessoal que vem aqui pela primeira vez no YouTube, dá uma mexidinha no nosso canal aí, dá uma pesquisada aí no canal no YouTube, são mais de 600 vídeos pra você se divertir, ficar o dia inteiro vendo novidades aí no YouTube, tem muita coisa legal no YouTube pra você nos prestigiar aí, dá uma visitada no nosso canal do YouTube que eu vou ficar muito contente, peixe! Ah, Bruna Monteiro, bom dia, querido, bom dia, amigo, bom dia, bom dia, José Roberto Faustino, bom dia, Alves, aqui está frio, hein, minha filha está aí no Paraná, a minha filha está aí em Garapuava, aí no Paraná, tá, ela é minha netinha danadinha, meu genro, né, que a família deles são aí do Paraná, de Garapuava, é, e ela está aí, a espoletinha, número 2, tenho duas, né, tenho a Alice, que vai fazer 3 anos, faz 3 anos junto, faz aniversário junto comigo, agora eu faço no dia 6, ela faz no dia 7 e a gente comemora junto, né, a Antônia, ela faz em novembro, ela vai fazer 2, a Alice faz 3, 3 aninhos, a loirinha, aquela, a primeirinha, né, que nasceu no dia 7 de setembro, quase nasceu no meu aniversário, nasceu no dia 7 de setembro de 2014, e a Alice nasceu no, a Antônia nasceu no dia 1º de novembro de 2015, quem está assistindo, Carlos Fabiano, bom dia, Maria José Silva, bom dia, Ana Paula Silva, legal, bom dia, Paraná, Paraná não, Fortaleza, Ceará, como é que está o Ceará, o mar recuou aí também, não, a Maria José da Silva, bom dia, né, assustou o pessoal, né, o recuo do mar, a Maria José Silva, bom dia, a Ana Paula Silva, bom dia, hoje é dia, Ana Paula, você que vai para as comunidades aí de músicas, hoje é dia de ouvir Elvis Presley, né, só lembro na morte, durante o ano inteiro, ninguém fala de Elvis Presley, aí quando vem a comemoração dos 40 anos da morte dele, aí tem especial, aí tem música, as rádios começam a tocar músicas, né, aí esquece, aí lembra, né, aí tem que lembrar o ano inteiro, o cara foi um fantástico, né, o cara foi ídolo, né, e eu acho que não tem outro ídolo igual o Elvis, né, o Elvis foi um ídolo, então eu acho que tem que ser lembrado todos os dias, a gente não pode esquecer, não. A Cristina Lopes Bondi Alves, mesmo com chuva e friozinho, né, é, tá gostoso, hoje tá gostoso, tá bom pra ficar na cama, nem sair da cama, eu sou muito cameiro, nossa, adoro uma cama, José Fina Marinho dos Santos e Mois, o meu filho falava assim que ele queria trabalhar numa fábrica de colchão, né, e experimentar colchão todos os dias, eita, esse meu filho é danado, e é gostoso ficar na cama, né, muito bom demais, né, gostoso demais ficar na cama, e maravilha, maravilha mesmo, né, a gente quer ficar todos os dias, né, isso, a cama não tem nem coisa melhor. Ah, mas tem que trabalhar, tem que correr atrás, né. Gente, vamos aumentar o número aí, olha, tá caindo, tá caindo a audiência aqui, o pessoal do YouTube já chegamos a 90 mil, passamos 90 mil, né, em, no domingo, nós estávamos em, domingo que pulou pra 90 mil, estávamos em 90 mil e dois, hoje já estamos em 90 mil, quase 400, 390 e alguma coisa, quase 400, então a gente acredita que até o final do meio, até o final da semana, eu acho que domingo a gente já deve estar com 91, já fica faltando 9 mil, até chegar a 100, né, pra gente ganhar a placa do YouTube, e eu conto com você, que você compartilhe os nossos vídeos. A Bel da Bunda chegou? Chegou, Bel, bom dia, querida. Bom dia, Bel, ela trabalha, ela trabalha na prefeitura, tem um papel importante lá, né, ensina o pessoal a tocar música, os instrumentos, né, Bel, bacana. A Isabel, a quem chegou aqui foi lá do Pará, ela diz aqui, Bom dia, hora do café, você é servido? Vamos? Eita, esse pessoal do Pará é bom, hein, como é que é o café da manhã do Pará aí? Conta pra gente, a gente come pão, né, come pãozinho. Josefina Maria do Santo Simões, Oi, querida, bom dia, Alves, Deus te abençoe, feliz quarta-feira pra você e a todos de cruzeiro. Obrigado, querida, pra você também, que Deus abençoe o seu dia, seja promissor de alegria, de amor, né, tem coisa melhor? Amor é melhor, quanto mais melhor, amor, amor é bom demais, né, quando a gente tá amando, tá bom. Amaril Choas, na trilha da vida, tem hora que a gente para por alguns obstáculos. Bom dia, tá filosófica hoje, hein, acordou filosofando hoje. Amaril Choas. Adriana Gomes, Adriana é fã do Elvis, é fã do Elvis, Elvis Presley, o pessoal mais novo não pegou Elvis Presley, né, só ouviu falar e ouviu aí as músicas, né, alguns vídeos que são colocados, disponibilizados na internet pra gente assistir. Então a gente, o pessoal acompanha, mas quem, a gente, quando era criança, assistia muito Elvis Presley, a Globo tinha a semana do Elvis Presley, né, assistia Elvis Presley a semana inteira, tinha umas duas, três semanas passando os filmes do Elvis Presley. Ele é garoto, né, aqueles filmes ainda de novo, no Exército, era muito legal. Ana Paula disse, se você morasse aqui em Fortaleza, você não ia querer ficar tanto tempo na cama, aqui é quente demais. Aí o pessoal fica na rede, né. Adriana Gomes, bom dia, querida. Ela tá dizendo que é fã do Elvis Presley também, né. Então vamos aí. Ela diz aqui, adora o Elvis. It's or never, agora ou nunca. Muito legal. Gente, hoje é quarta-feira, né, final de semana, parece que vai começar a festa da exposição aqui em Cruzeiro, o pessoal já tá preparando, vem vários artistas aí, vários cantores, né, vai ter muitos shows. Aqui o pessoal tá todo oriçado aqui pra festa da exposição agropecuária. Não, acho que é só festa, não é agropecuária não, acho que é só festa mesmo de shows, né, acho que não vai ter da parte de agropecuária aqui não. É só festa mesmo, é só shows. Então a gente vai ter uma festa de shows aqui em Cruzeiro, uma linha de shows legal, vem aí. Matheus e Calan, gostam? Quem mais? Jade Jadson, quem mais? Sorriso Maroto. É um sorriso maroto. E o grande show que todo mundo tá esperando também é do Zé Ramalho. O Zé Ramalho é conterrâneo lá da Paula, lá de Fortaleza. A Vilma Postinolo diz aqui, Bom dia, Elvis. Deus abençoe o seu dia, o seu trabalho com muita paz e alegria. Obrigado, querida. A Vilma é fã do Elvis. É fã? A Baianinha é fã do Valdir Psoriano, né? Amigo, por favor, leve essa carta, entregue aquela ingrata e diga como estou. Como é que tem um pedacinho que eu gosto? Vou ficar aqui chorando, pois um homem quando chora tem no peito uma paixão. Ei, Valdir Psoriano, né? Tem aquela... como é que é aquela de tortura lá? Muito legal. A Ana Paula diz aqui, eu gostava muito dos filmes do Elvis, né? Eu gosto muito das músicas dele também. Eu gosto daquela My Boy, né? Aquela música My Boy é muito linda também. O que mais? Ah, chegou uma aqui. Tissu... Tissu Yoshi Arada. Japonesa? Sabia que lá no Japão o nosso canal no YouTube é bem assistido. Fico muito feliz. Oi, Edna, hoje eu tive... foi ontem, eu estive aí na Lidergon, falei com o Eliano, falei com todo mundo aí, o Carlos, né? Pessoal da Lidergon, hein? Um abraço pra todos aí. Laura Souza chegou... Laura é lá de Cordeirinhos, na Bahia, é isso? Eu acertei? Será que eu falei certo? É de Carneirinhos lá na... é lá na Bahia, né? Carneirinhos lá na Bahia, o pessoal tá lá na Bahia. Sou da Bahia... É, sou... Chegou também a Rita Zago? Não, ela mandou só uma foto. Acho que ela não tá sabendo quem tá... tá ao vivo, não. Sorriso Maroto tem umas músicas legais. Aquela música do papai que fez sucesso na novela, muito legal, né? A Edna Mara diz aqui... Bom dia, Alves! Que Deus te conceda uma abençoada quarta-feira. Beijos. Eita! Bom dia, Laura! Bom dia, ela tá me dando um bom dia. Bom dia... Bom dia... Bom dia... Bom dia pra todos vocês, né? Que essa quarta-feira seja muito feliz pra todos nós. Mas dormi tanto que acordei atrasado. Acordei agora há pouco. Poxa, dormi gostoso mesmo. Muito bom dormir, né? Com o barulhinho da chuva ainda, né? Gostoso demais. Ixi! Quero desejar a todos... você vai embora, né? 8h20, eu quero desejar a todos... é ela de Brejinhos, né? A cidade dela lá da Bahia. Falei carneirinhos, falei cordeirinhos, né? Brejinhos. Brejinhos na Bahia. Um grande abraço a todos, né? Que Deus abençoe a cada um de vocês. Que o dia seja maravilhoso pra todos nós, né? Que o dia seja ótimo em todos os sentidos, né? Que o dia seja assim... sabe? Aquele dia que... Mas pra ser esse dia, você tem que tirar todas essas coisas... essa coisa ruim que você tá aí. Poxa! Tira essa zica do seu lado aí, né? O pessoal já descobriu um remédio pra matar a zica vírus, né? Pra inibir o vírus, né? Mas vamos inibir essa tristeza, esse aborrecimento, essa angústia... Que só te leva pra baixo, né? Coloca um sorriso nos lábios. Eu digo sempre que sorrir faz bem, gente. A gente sorrindo, a gente vive mais. Fica mais bonito, né? Rejuvenesce. Então vamos ficar bonitos. Coloca um sorriso nos lábios. Vai sorrir, vai viver a vida, né? Apesar de todas as dificuldades. Qual é a opção que a gente tem? Ser feliz. Vai ficar triste pra quê? Então vai ser feliz. É o meu desejo pra você. E o maior desejo que eu desejo... O maior desejo meu pra você é que você seja muito feliz e que a sua vida seja maravilhosa, né? Procure viver da melhor forma possível, sorrindo, cantando. Canta. Quem canta seus manos espantadas? Ela tá ficando louco. Às vezes você vê uma pessoa conversando na rua sozinho e fala... Pô, o cara tá falando sozinho. Deixa ele, vai, né? Se preocupa com você. Deixa ele ser feliz daquele jeito falando sozinho. Às vezes o cara tá no celular, né? Então vai falar. Vai ser feliz. Não importa... Não se importa com as pessoas. Sorria. Conta piada. Vai brincar. Vai sorrir. Vai ser feliz porque a vida é passageira, né? E a gente tá aqui pra ser feliz. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Que as portas da alegria, as portas da felicidade... A porta do emprego, a porta da saúde, a porta do dinheiro, né? Que muita gente tem... Sem dinheiro a gente não vive, né? Então sejam abertas pra você. Porque a porta que Deus fecha, ninguém abre. A porta que Deus abre, ninguém fecha. Que a porta de Papai do Céu seja aberta na sua vida. A Maria da Conceição Gonçalves... Cadê a minha piscadinha? Não sei piscar muito bem, não. Eita! Ana Paula, Deus te abençoe e te proteja. A paz do Senhor partir. Obrigado, gente. Olha, veio pouca gente hoje. Acho que eu cheguei um pouquinho atrasado, né? O pessoal já saiu pro trabalho. Mas o meu desejo é que... Amanhã vê se a gente entra mais cedo. Quando eu já acordar, eu já venho aqui. Até com a cara amarrotada já, né? Aí o pessoal vai assustar aí. Já é feio. Vem aqui com a cara toda amarrotada. Acabou de acordar já. Grande abraço a todos. Que Deus proteja cada um de vocês. Que a vida seja muito boa hoje pra todos nós. Viva o hoje como se fosse o último. Seja feliz. A Paula diz tudo de bom pra você. Obrigado. Gente! Vou ir embora. Se eu não pudesse, eu ficava. Até queria cantar uma música pra ir embora. Vamos lembrar uma música aqui. Tá difícil. Meu repertório hoje tá fraco. Repertório hoje tá fraco. Hoje você tá ruim, Alves. Hoje você tá sem música. Tá sem repertório. Ah! Tem uma música do Roberto Carlos. Já está chegando a hora de ir. Venho aqui me despedir e dizer. O meu coração aqui vou deixar. Grande abraço a todos. Fiquem com Deus. Sejam felizes. Grande abraço. Deus proteja cada um de vocês. Bye, bye! Esse negócio não entra, vai. Desliga. Tenho que trazer meu negócio automático aqui pra desligar. Grande abraço a todos. Fiquem com Deus. A paz esteja com todos nós, diz aqui, Adriana. Eu não vou embora. Vai embora, Alves Júnior. Vai embora. Ah, ô, sobrinho. Rodrigo Alves chegou aqui. Vai embora. Tá na hora de ir embora, gente. Eu não quero ir embora. Já está chegando a hora de ir. Vambora, vambora, vambora.